Olá, meus amigos da Leitura Atualizais, estamos aqui para mais uma aula de E-Social, FDRINF. Estamos a falar do primeiro evento do S1000, o S1000 do E-Social, o R1000 também é o irmão do E-Social também, essa aula se aplica ao R1000, por que não? Que são praticamente as mesmas informações, sendo que o E-Social tem mais informação do que a FDRINF. Bom, nós estamos aqui na parte 2, se você não assistiu a parte 1, assista a primeira parte 1, e se você não assistiu, aprenda a ler layout também, recomendo que você assista a essa aula, aprenda a ler layout. Bom, vamos aqui para esse organograma, nós disparamos aqui em inclusão, nós sabemos que quando nós vamos colocar a informação do empregador, ou a gente coloca inclusão, ou alteração, ou exclusão. Bom, nesse caso, nós estamos a incluir uma informação nova, vamos então para a inclusão, falamos do período, vamos agora para informações do cadastro, que é o infocadastro, que está no quinto nível ali, como você vê aqui na tela, está no quinto nível o infocadastro. Bom, aqui você encontra a parte do layout, tá? Eu vou reduzir, eu vou pegar as duas primeiras informações, que são essas informações aqui de razão social, informação de classificação tributária. Então você obrigatoriamente tem que colocar o nome, o seu nome, se você for pessoa física, ou então a razão social, se for pessoa jurídica ou for órgão público. Então você vê que está um para um, então é obrigatório você colocar a razão social da empresa. Também você vai colocar classificação tributária, está lá conforme a tabela 8. E aí a tabela 8, se você pegar a tabela 8, você tem todos esses códigos, né? Ah, por exemplo, código 1, empresa enquadrada no regime de tributação simples nacional, né? Ah, o seu segurado especial é o 22, e assim por diante, né? Aqui o pessoal, as empresas públicas, ah, desculpa, os órgãos públicos, estaria no 85. E pessoa jurídica em geral, está lá no 99. Você vai colocar o código, mexe os dois números apenas, né? São dois números que você colocar. Bom, também você vai informar qual a natureza jurídica, conforme a tabela 21. A tabela 21 está aqui, e aí você vai procurar qual o código que enquadra a natureza jurídica, tá? Beleza, aqui você tem aqui, por exemplo, códigos de natureza jurídica da administração pública dos órgãos públicos, tá? Muito bem. E aí, se eu fosse colocar isso num formulário, né? Num formulário, eu colocaria aqui, para preencher o nome do contribuinte, Obrigado a colocar, classificação tributária e a natureza jurídica. Muito bem. Você vai informar se é cooperativa, se é construtora, se tem desoneração da folha. Se fosse colocar isso num formulário digital, faria mais ou menos isso, né? Indicativo de cooperativa, se é cooperativa, se não é, se é trabalho, se é de produção, se é outra, se é construtora ou não, ou se é desonerada sim ou não. Então, você vai preenchendo isso bem fácil, né? Conforme o enquadramento da sua empresa, né? E aí você tem esse aqui, que é, indica se houve opção pelo regime eletrônico de empregados, se você colocar sim ou não. Também indicativo de identidade educativa, se é fins lucrativos, se é empresa de trabalho temporário. Se for empresa de trabalho temporário, qual o registro da empresa de trabalho temporário. Então, tá lá, né? Você vai colocar se tem registro de ponto empregado, eletrônico, né? Se é empresa de entidade educativa, se é empresa de trabalho temporário. Qual que é o número, se for o caso, se for sim, qual o número, né? Um número da empresa, do registro da empresa de trabalho temporário. Muito bem. E aí, continuando aqui, nessas inclusões, no infocadastro, você vai ter outras informações abaixo, outros grupos de informação. E aí vai depender do seu enquadramento, do enquadramento da sua empresa, você preencher ou não essas informações, né? Por exemplo, aqui, a primeira informação é dados de isenção. Então, é informação de empresa isenta. Então, você é obrigado se você, se sua classificação tributária for 80, se a sua empresa for isenta e não nos demais casos, como está aqui, né? E aí, também, você vai ter que colocar informações do contato da empresa, quem que é a pessoa que vai atender as ligações da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, porque, às vezes, a Receita, os órgãos, eles querem contatar com a empresa, e aí, até ligar para a empresa, até saber quem é o responsável para responder as perguntas. Então, fica mais fácil você, a empresa, colocar o nome de um responsável. Pode ser o contador da empresa também, né? Geralmente, é o contador, né? Em regra, é o contador que responde para os órgãos de controle. E aí, coloca o contato, o CPF, tem que ter pelo menos um telefone, o FIX ou celular. Beleza? Muito bem. Outra informação também, essa aqui, se você ver bem, é a informação só para algum público. Você vai ser obrigado a informar, se for algum público, não vai ser obrigado a informar nos demais casos. Então, se você for algum público, por exemplo, municipal, estadual, você vai ter que informar o quê? As informações deste grupo. A informação de SIAF está aqui, nesse caso está 1 para 1, mas ela já mudou, vai mudar para 0 para 1, ou seja, vai ser facultativo, porque em regra, algum público municipal, algum público estadual, não tem número SIAF, tá? Bom, e aí, você tem aqui outras informações, né? Você vai ter que colocar qual que, que tipo de órgão você se enquadra, né? E também, outra informação importante, é você colocar o ente federativo responsável, que é o IDEFR, o CNPJ. Como assim, tá, né? Porque é o seguinte, os órgãos públicos, eles vão, podem informar por órgão, por centro de custo. Como centro de custo, resumo da ópera, por raiz de CNPJ, porque assim, um órgão público, vamos pegar o município, o estado de São Paulo, por exemplo, ele é uma pessoa só, é uma pessoa jurídica de direito público, só que ele tem diversos órgãos dentro dele. É que nem uma pessoa, ele tem diversos órgãos também? Exatamente. Só que quem responde é a pessoa jurídica de direito público, que a gente chama de ente federativo responsável, é o estado de São Paulo. Ele que tira a certidão negativa de débito e tudo mais. Os órgãos, eles podem informar individualmente essas informações. Por exemplo, a Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, pode informar individualmente, desde que CNPJs raízes, do CNPJ raízes, da Secretaria de Educação, de Segurança, da Saúde, sejam diferentes. Então, se for diferente, eles podem informar como se fossem empresas separadas. Então, os órgãos públicos têm essa peculiaridade. Diferentemente de uma empresa como o Bradesco, por exemplo, que eu citei na aula passada, o Bradesco tem que fazer uma única informação, ele é uma pessoa jurídica de direito privado, ele faz uma única informação referente a todas as suas filiais. Tudo bem, as filiais podem mandar as informações de forma separada, depois a gente vai falar sobre isso, cada filial pode estar mandando as suas informações, mas o fechamento é único, o fechamento do Bradesco é único. Já os órgãos públicos, cada CNPJ raiz, se quiser, pode mandar as suas informações e fechar por CNPJ raiz. Então, a Secretaria de Segurança pode mandar as informações e fechar por CNPJ raiz, cada um dos órgãos públicos, como se fossem, se acham, uma empresa separada. Só que eles têm que informar quem que é o ente federativo responsável. Quem é, por exemplo, no caso de Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação vai informar ali, vai fazer toda a informação da sua secretaria, mas ele tem que informar, o ente federativo responsável é o Estado de São Paulo, ele que responde, ele que eventualmente recebe ou fica sem receber a certidão negativa de débito. Beleza. E aí, nós temos aqui informações sobre o ente, nome do ente, da federativa, código do município, e várias informações referentes ao órgão público, se tem regime próprio ou não, e assim por diante. Temos também informações de organismos internacionais, são informações bem específicas, informações relativas ao desenvolvedor de software. Essas informações relativas ao desenvolvedor de software, gente, é o software que você adquiriu para mandar via web service, porque se você mandar pelo portal web, obviamente não vai vir essas informações. Essas informações, na verdade, vêm automaticamente que quem desenvolve é o governo mesmo. Mas, quando você manda via web service, através de um sistema que você adquiriu, o que acontece? Você tem que colocar as informações de quem está a desenvolver o seu software. Beleza? Muito bem. E aí você tem outras informações complementares, como está a situação da pessoa jurídica, se está normal, extinção, fusão, incisão, incorporação, a mesma coisa com a pessoa física, se é normal, se é realmente espólio ou saída do país em caráter permanente. Beleza. Aí você conseguiu enviar tudo. Imagina que lá na frente o nome da sua empresa muda, de repente você fez uma alteração contratual, ali no contrato social, eu vou mudar o nome da empresa que eu não achei que está legal, sei lá, vou mudar de Banco do Brasil para Banco Brasil, aí você vai usar o quê? Você vai usar o que a gente chama de alteração. A alteração, vai colocar aqui, você vai alterar as informações pertinentes, as outras você vai manter. Mas tem que mandar todas as informações ali que você mandou na primeira fase de inclusão. Só a informação de alteração que você vai alterar, o resto você vai ter que mandar as informações mantidas como da primeira vez, se você só quiser alterar uma informação. E tem também o evento de exclusão, quando eu quero retirar, poxa, mandei informação errada, eu quero retirar, quero acabar, quero excluir com aquele evento lá. Aí existe, então, o evento de exclusão. Bom, só para você saber, nós temos, então, três possibilidades, que é retificar, alterar e excluir. Então, qual a diferença de um e de outro? Bom, quando eu quero alterar, é aquela história, Banco do Brasil, o nome da razão social. Ah, em janeiro é Banco do Brasil, em junho eu acho que eu quero chamar Banco Brasil. Você vai mandar um evento de alteração, colocando lá todos os dados que você mandou, mais o nome novo, que é Banco Brasil no evento alteração. Exatamente. Na exclusão, é quando você cometeu um erro, de repente você cometeu um erro, e você quer tirar aquele evento inteiro, você colocou, em vez de Banco do Brasil, colocou Baco do Brasil sem querer. Ah, tem vários erros aqui, eu vou excluir ele inteiro. Então, você pega aquele evento, ela exclui totalmente, e você manda um outro evento que está valendo. Ou esse evento inteiro continua valendo. E na retificação, quando você quer corrigir uma coisa lá do passado. Então, perceba que na alteração, ele vale daqui para frente. Não é uma coisa lá do passado. Ah, chegou em junho, eu quero alterar o nome. Daqui para frente ele vale. A retificação não, é o contrário. Eu estou aqui em novembro, e vi que informei o salário errado lá, informei uma informação errada, né? O salário, por exemplo, era mil, coloquei mil, mas na verdade eu tinha que informar mil e duzentos. O que eu faço? Eu vou retificar aquela informação que estava errada lá no passado. Isso se chama retificação. A alteração já vale daqui para frente. A retificação, quando você altera, a gente acha que você retifica, na verdade, uma informação lá do passado. Beleza? Muito bem. E aí, você tem aqui, então, os eventos de tabela, acho que nós vamos trabalhar em outras aulas. É importante você conhecer os eventos de tabela, porque fazendo o evento de tabela, você vai conseguir enviar o seu e-social de forma tranquila, sem problema nenhum. Mas tem que ser, os eventos de tabela é a base do e-social. Se você construir uma boa base, você vai conseguir trabalhar com o e-social tranquilamente. Beleza? Se você gostou, dê um joinha, compartilhe o nosso canal, inscreva-se no nosso canal. E nós também temos, o nosso canal, ele é voltado para concurso público. Porque essa aula não é para concurso público. Se você é meu aluno de direito previdenciário, está assistindo essa aula, não assiste essa aula, é para os profissionais de RH, profissionais contabilistas, para o uso do e-social e da EFD-REINF. Por enquanto, ainda não cai em concurso. E se cair, a gente vai fazer uma aula específica para a E-social e para a EFD-REINF. Não, essas aulas são muito aprofundadas. É uma aula técnica para quem realmente mexe com esse instrumento, com esses sistemas maravilhosos, que é a E-social e a EFD-REINF. Beleza? Então, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de colocar, apertar o sininho, porque toda vez que chegar alguma aula, você vai ser o primeiro a ser avisado. Beleza? Então, é isso aí, gente. Grande abraço. Bom trabalho a todos. Até mais. Tchau, tchau.